. Bora, Gordinho! Pegaram, ajudaram. Isso, mano. Vai em casa. Vai em casa, hein, Gordinho. Vai, vai, vai. Escala e pega! Escala e pega! Vai, vai, é seu! Pega! Pega! Sim! Bora, bora, bora! Juta a mão dele aí! Vai ligar pra cima! Segura a boca na calça pra subir. Bora, Gordinho! Só pra pegar as costas! Só pra pegar as costas! Vamos, vamos, vamos! Não para não! Não para não que ele tá se ajeitando aí! Vai cair na cola lateral! Não para não! Vai pras costas! Isso! Vamos, Gordinho! Vai pras costas, rapaz! Pras costas, tira a cabeça! Isso! Vai, 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 vai! Isso! Isso! Aê, Gordinho! Já ganhou os pontos! Vamos na gola! Vamos na gola! Vamos na gola! Pega logo, Gordinho! Vai trabalhando um beijo aí, mano! Vamos na gola! Vamos na gola! Vamos na gola! Vem beijo! Vem beijo! Espalha ele! Espalha ele! Espalha ele, Gordinho! Espalha isso! Agora vamos passar uma boa aí! Vem beijo! Vem beijo! Vem beijo! Vem beijo! Bora, Gordinho! Ganha garra o pé, mano! Vai! Bora Vamos espalhar de novo Espalhar Espalha de novo, Gordião Espalha de novo Espalha de novo Espalha de novo Ó a chave de pé pro lado, Guiz Ó a chave de pé pro lado Espalha de novo Espalha de novo Vamos grampear Aêêêêêêêêê Gordião, pegar na calça Olha Verdão Espalha de novo, Gordinho Espalha de novo 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 A perna, domina a perna dele Gordinho, domina a perna dele Gordinho, domina a perna dele Vai, vai, vai Troca a pegada e joga a perna dele Vai, vai A perna, domina a perna Pessoal vão dar a perna, Gordinho, bora Pessoal vão dar a perna, Gordinho, bora Pessoal vão dar a perna, não É isso, é isso É isso, é isso É isso, é isso E assim a perna, Gordinho Pega as costas, Gordinho Vamos fazer mais fácil Vamos pegar as costas de novo, Gordinho Vamos fazer mais fácil Vamos pegar as costas de novo, Gordinho Pega as costas Pega as costas Pega, bora Pega as costas, rapaz Ajuda a mão na gola Se ele não rodar vai contra a bola dele Não cai, Gordinho, não cai Espalha quem está caindo por trás Espalha Pega os antebraços dele aí, espalha ele Vai puxando o braço Amém, Juiz Um minuto, Gordinho Quarenta segundos, Gordinho Quarenta segundos Marra aí, Gordinho Amado Amém, Juiz Amém, Juiz Está bem o meu É só segurar, né? Acabou, corte, acabou!